Olá parceiro, vamos a mais uma vídeo aula do módulo Secretaria. Hoje eu vou mostrar como transferir ou estornar um aluno de turma. Eu venho em atividades, na lateral, logo no início tem transferência de turma. Então eu posso entrar com o código ou o nome do meu aluno, clico aqui na lupa, então ele vai ser transferido do nono B para o nono A. Aqui embaixo eu entro com os dados da nova turma, então a etapa de 2023, a turma ele está indo para o nono A. O motivo, aqui eu escolho o motivo, eu tenho como cadastrar, personalizar o motivo, tá? Depois eu mostro para vocês. Então eu vou colocar aqui como adaptação. É que ele automaticamente já vem o número de chamada, ele vai sempre para o final da lista. A data, então aqui eu posso, ele já automático ele traz a data de hoje, se eu precisar colocar uma data anterior eu posso incluir aqui essa data. A fase, que seria ou o bimestre, o trimestre, o semestre. Então como ele está pedindo transferência agora, eu posso colocar no segundo bimestre e o tipo, como ele está pedindo transferência de uma turma para outra, o tipo é transferência. Agora se o aluno fez a reclassificação e ele estava no nono e vai para o primeiro ano do ensino médio, eu coloco aqui, eu deixo como reclassificação, tá certo? Então vou deixar que eu só estou transferindo realmente ele de turma, eu deixo aqui como transferido e dou um gravar. Ele aparece a mensagem, né? Se confirmam essa mudança, eu coloco que sim e pronto. O meu aluno mudou, transferiu para o nono A. Então, caso eu precise voltar à situação anterior, eu tenho como estornar essa transferência. Então aqui no menu lateral tem estorno de transferência. A mesma coisa, eu também venho buscar o meu aluno e aqui embaixo automaticamente o sistema já te mostra que a turma origem era o nono B. Então eu quero que ele volte para o nono B. é só clicar em gravar. Também ele aparece a mensagem de transferência. Se eu confirmo esse estorno, né, de de turma, coloco que sim e pronto. O meu aluno voltou para o nono B. Para cadastrar o motivo personalizado do jeito que a escola quer, então eu venho aqui em tabelas e motivo de desativação. Tá bem, a mesma coisa, eu sigo uma sequência, então eu já tenho esses motivos cadastrados. Se eu precisar incluir mais um, eu venho aqui e coloco o novo, sigo a sequência, que no caso é o 005, e aqui uma descrição personalizar e gravar. Tá certo? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente. Até mais! E aí 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 E aí